Eita, molho, jojo, tênete E pra malunada Tudo E como é que é? É pique É pique É pique, é pique, é pique Ha Hoje é dia 31 Ai que menininha linda Ai que menininha linda Que que é a música? Bolsa Bolsa não É da mamãe Não que eu sei que você faz bagunça Não pode Que dia é hoje? 31 de março 23 14 14 Vai pedir pra mamãe Vai falar lá com ela É dela a bolsa Vai lá Vai lá mamãe Vai lá Vai lá Vai lá falar com ela Oi Malu Vai lá Ah sua bichuruca Vai lá